Música 10 anos de serviços prestados à população. O SAMU foi inaugurado em Poços no dia 7 de dezembro de 2006 e desde então a população passou a ter um atendimento de emergência com mais qualidade. A enfermeira Rose Sargaço faz parte do SAMU desde a inauguração, orgulhosa, guarda todos os jornais em que o SAMU foi notícia. Ela conta que no início de funcionamento os profissionais atendiam a todos os tipos de casos. Em 2006 a gente inaugurou e nós começamos aí com as ocorrências, as ocorrências nossas eram de tudo porque a linha 192 que era da ambulância branca, ela foi transferida para cá no dia da inauguração. Então tudo caía aqui, tudo a gente tinha que atender e a gente saía em quase todas as ocorrências porque a gente não sabia do que se tratava. A enfermeira veterana já participou de ocorrências que marcaram a história do SAMU e também a vida dela. O caso que marcou o SAMU na verdade foi a tragédia de Bandeira do Sul, onde tiveram muitos mortos, muitos feridos e como lá eles não tem recurso nenhum, então o SAMU foi acionado, foram todas as viaturas, foi bombeiro, foram ambulâncias de hospital privado também para dar um apoio e essa foi realmente a maior marca do SAMU. Para cada profissional integrante, algumas ocorrências trouxeram a alegria do atendimento bem sucedido e a tristeza da impotência diante da morte, como para a médica Lívia, que está no serviço de atendimento desde 2013. Várias ocorrências marcam a gente, porque tem muito familiar que chega, pega na mão e pede por favor para não deixar a pessoa falecer, fala que a vida dele está na tua mão e a gente não é Deus, a gente não tem como controlar a vida de ninguém, a gente faz o nosso melhor, mas não tem como controlar a vida de ninguém. A ocorrência que me trouxe a maior alegria foi o parto que eu fiz na rodovia. A mãe começou a passar mal em casa, pediu o apoio do SAMU, nós deslocamos e o neném já estava nascendo, como a gente fala, já estava coroando. Ele nasceu totalmente na ambulância, nasceu bem, coradinho, consciente, uma belezinha. E aí foi a minha maior alegria. Gisele também está no SAMU desde a fundação. Ela é telefonista e conta que uma das principais dificuldades é a difícil comunicação com solicitantes. As maiores dificuldades que a gente encontra é a dificuldade para recolher informações necessárias, porque normalmente as pessoas que ligam estão muito nervosas, então elas não entendem que a gente precisa de um ponto de referência para localizar melhor o endereço, que às vezes a gente precisa saber pelo menos, mais ou menos, a idade, as informações necessárias. Então o pessoal às vezes briga que a gente está perguntando demais, que está demorando, mas são perguntas que são importantes para agilizar o atendimento. Então quanto melhor a pessoa responder e agilizar, ajuda mais, agiliza o atendimento. Mesmo sem estar presente na ocorrência, alguns momentos marcaram a jornada de 10 anos do SAMU. Como ocorreu num acidente de carro que eu atendia, o solicitante me disse que havia um bebê dentro do carro, que ele estava imóvel no chão do carro e realmente o bebê tinha ido a óbito. Essas coisas mexem muito com a gente. Aconteceu também de chegar até aqui na porta, não foi nem por telefone, mas foi aqui na porta uma criança que caiu, foi socorrida por uma senhora que passava de carro e o estado da criança era bem grave. A gente acabou indo fazer o atendimento aqui na porta e isso mexe muito com a gente. A gente fica bastante abalado com essas coisas. Desde que iniciou os trabalhos, o SAMU já recebeu 535,542 mil ligações, sendo que 141,231 mil eram trotes, o que ainda é um grande transtorno para o SAMU. São as ligações que além dos trotes, que eles ainda continuam assim no número alto, as dificuldades que as telefonistas têm em relatar o lugar da ocorrência, o ponto de referência, o que a pessoa está sentindo. Então, essas dificuldades a gente sente desde o primeiro dia do SAMU. O SAMU também vai comemorar os 10 anos oferecendo cursos de primeiros socorros à população e para o ano que vem também já tem atividades marcadas. Se a pessoa leiga, se ela souber fazer uma reanimação com compressão torácica, ela melhora muito a chance do paciente até a chegada do SAMU. Então, a gente vai estar com essa oficina na praça, de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente vai ter uma comemoração especial aqui para os nossos funcionários. Para o ano que vem a gente vai entrar aí com o NEO e NEP, que são programas do governo que são núcleos de educação permanente, núcleos de educação continuada que todos os SAMUs do Brasil têm e a gente vai estar implantando aqui no nosso. Atualmente, trabalham no SAMU 80 profissionais, entre médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, telefonistas e motoristas. Com tantas alegrias, tristezas e dificuldades, eles se consideram enviados por Deus. A gente sempre fala que não é a gente que escolhe trabalhar no SAMU, é o SAMU que escolhe a gente. Eu acho que Deus prepara a gente para essas coisas. Eu acho que, eu particularmente, eu posso falar que eu sou uma pessoa muito crente, muito temente a Deus e eu sei que Deus me preparou para estar aqui. Não são todas as pessoas, mesmo na área de saúde, que conseguem trabalhar aqui. Mas eu falo que todos que estão aqui, eles são preparados por Deus mesmo para a gente estar se enfrentando tudo que a gente enfrenta, né? Sol, chuva, frio, calor, ribanceira, escada. Então, a gente é preparada por Deus para isso, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí